Por causa das chuvas do Rio Grande do Sul, o presidente Lula disse que o Brasil poderá ter que importar arroz e feijão com o objetivo de evitar a alta de preços. A fala foi feita durante o programa Bom Dia, Presidente, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira e com o ministro Fávalo sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros. E eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro. Me alegaram que a área plantada estava diminuindo e que tinha um problema do atraso da colheta no Rio Grande do Sul. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheta do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha.